Eu corrijo, eu sou a Isa, sou dos Leianos, sim sou o Lion, e não é Fernando Santos, é Fernando Silva. Fernando Silva, sim, peço desculpa, é Fernando Silva, e aqui o erro foi meu. Vai explicar primeiro o que é que se vai passar, como é que se tudo vai passar, não é? Pode vir para ali, escusa de estar aí no cantinho. Eu prefiro mesmo ficar aqui. É? Ok. Boa tarde a todos, obrigada ao IDEX por nos ter convidado, nós somos do Lionos Centro Romântica. Já posso passar? Vou falar-vos então do projeto, quem os ouvintes? Mas antes de falar do projeto, quero pedir a todos que desliguem o telemóvel. Isto é muito importante e depois no fim vão perceber porquê. E quero também pedir outra coisa. Quero pedir que se no final da apresentação quiserem bater palmas, por favor, façam-no em língua gestual. Ok? Pois bem, o objetivo desta apresentação é apenas isto, é divulgarmos... É divulgarmos o potencial de um cão abandonado e livrá-lo até de uma potencial morte num canil e é também sensibilizar, de facto, para a capacidade que um cão tem em ajudar na comunicação de uma pessoa surda. O Lions Club Sintra Romântica é apenas um clube dos 56 que existem do Rio Mondego até ao Algarve e Ilhas e estamos inseridos no meio de 46 mil clubes que existem pelo mundo. Peço-vos então a vossa atenção para o Fernando e para aquilo que ele vai dizer. Muito bem. Detecção do diabetes, cães de assistência que fazem detecção de ataques de epilepsia, detecção do cancro, guias de cegos e esta vertente do cão dos surdos é pouco conhecida. Além de o cão poder ter a valia de detectar os sons para a pessoa com deficiência auditiva, é também uma excelente companhia e é um facultador da comunicação. Metade das pessoas presentes interagiram com o meu cão de alguma forma, de alguma forma interagiram comigo, de alguma forma facilitar uma comunicação. Eu não estou muito disponível para falar com as pessoas porque não a poderia cansar tanto, mas se estivesse disponível teria já conversado com se calhar metade da plateia. É isso. O cão é um facilitador. Para os jovens. Eu não conheço bem realmente a deficiência auditiva. Não tenho ninguém muito perto de mim com essa deficiência. Mas calculo que para os jovens, jovens adultos, seja muito difícil a integração com outros jovens, crianças, outros jovens adultos. A socialização. Lá está. O cão é um facultador. Ninguém fica ao lado indiferente. Aquela senhora que está ali já interagiu. A senhora que está atrás de alguma forma já se riu. Portanto, o cão tem essa facilidade. São considerados cães de assistência. A nossa lei, eu penso que já permite que os cães de assistência possam estar em todo lado. possam ter a mesma regalia que têm os cães-guias para os cães-guias para cegos. O que permite também que em treino também frequentem esses sítios. São a companhia do deficiente auditivo para todo lado. E falta ainda a certificação do treino. Penso que há algum atraso na lei em relação a isso. Mas também penso que há tudo na forja para sair. Portanto, em Portugal é uma novidade. Porquê é que se chamam cães-ouvintes? Porque sinalizam a fonte de diferentes sons. E os mais vulgares, aqueles que o deficiente auditivo terá mais necessidade de ter ajuda. Será na detecção do som da campainha. Outra pessoa a chamar. O choro do bebê. Os telemóveis. Temos a Zuzu. A Zuzu, no mês e meio, é isso que eu vos quero mostrar. No mês e meio, ok, a Zuzu é um caso especial, é uma canalamente inteligente. Mas no mês e meio de treino, foram dois meses, mas com intervalos, aprendeu pelo menos do som do telemóvel. O som do telemóvel é capaz de detectá-lo onde quer que esteja. Sinalizá-lo. Aunque quando pensamos em perros de sordos nos imaginamos a os labradores, há outros perros que também são grandes ajudas auditivas. Marika Revisek é totalmente sorda desde que nació. Vive em Sassenon-Sea, Inglaterra, com seu perro-señal Amos. Um cruce de perro-crestado chino, perfecto para as graves alergias que também padece. Al não ter pelo, evita que Marika manifieste alergia aos perros. Além, o perro lhe permite viver independente. Minha mãe solía dar-me muita informação, mas morreu e agora estou sola. Ainda que Amos me facilita essa informação. Ele fez um grande mudança em minha vida. Graças à ajuda leal de Amos, Marika é um membro de sua comunidade e ensina o idioma de signos em uma escola para adultos. Allí Amos ajuda alertando a Marika dos sonidos por meio de um mecanismo de toque e resposta que suele consistir em subirse as suas pernas. Al mover os oídos, os perros podem ubicar a fonte de um sonido com uma precisão completa. Os músculos fazem que as suas orejas girem, rotem, se eleven ou baixem para que sepan de onde proviene o perro o perro é o perro é o perro é o perro é o perro. Os músculos de os oídos do perro são importantíssimos, mas a coisa não termina aqui, mas que dentro do oído, na parte media do oído, existe um músculo pequeno, mas igualmente importante, composto de umas fibras únicas em os perros. Se cree que este músculo é uma das razões por que os perros podem ouir frecuencias muito mais altas que as que capta o oído humano. É algo único em esta especie. Ouigo a través de ele, mas, em segundo lugar, me dá amor e companhia. Eu passei por momentos muito difíceis nos últimos anos. O perro quer que eu seja feliz e me anima a vida com amor, alegria e tudo isso. Sem ele, minha vida estaria vazia. Amos é o puente entre o mundo dos sordos e o de os oídos. Estes perros de sordos são só um dos inúmeros perros de todo o mundo que se esforzan para producir enormes melhoras em nossas vidas. É, além de tudo, uma excelente companhia. Uma terapia também para a pessoa. Sobretudo, como ali foi dito, se vive só. Quais são os melhores cães? O vídeo diz tudo. Esta cadela também vai comprová-lo. Não há uma raça específica. Não há, portanto, nenhuma raça treinada especificamente para este serviço. E muitas das associações, organizações que treinam cães para surdos recorrem a cães de canis. Faz-se uma seleção, cães que tenham perto de um ano, cães que sejam sociáveis, pequenos médios, de tamanho, curiosos, e que normalmente ativos e que reagem aos sons. Faz-se um teste com sons e que reagem. Aquele cão que gosta de ouvir e vai ver e investiga. Curioso. Por isso, Ascal é uma nossa parceira e foi quem iniciou todo este trabalho em Espanha com os cães surdos. Eles também só recolhem cães de canis, de associações. Como aprendem? O tempo de treino vai de 6 a 12 meses porque, atenção, no mês e meio a Zuzu faz um som e precisamos depois generalizar com outros sons da casa. Mas deixem-vos dizer que fizemos com um som do telemóvel que não o que usamos e há uma semana atrás depois de um treino o telemóvel tocou realmente no bolso e ela sinalizou também. Só para perceberem como eles generalizam com facilidade. Aprendendo uma vez o processo repete-se e eles generalizam com facilidade. precisam de alguma obediência básica e socialização a alimentar. Deem os 6 meses a 1 ano para termos então a certeza que os animais vão ficar bem educados porque têm que frequentar locais públicos portanto não podem fazer as necessidades dentro dos edifícios portanto são habituados a fazer as necessidades fora e nunca lhes é permitido. lembrar que todos estes cães têm de ser castrados ou esterilizadas as cadelas porque só desta forma garantimos que estes cães se concentram no seu trabalho não se distraiem não serão agressivos em resposta a outros cães. Reforço positivo os cães sinalizam recebem um biscoito por isso associam o biscoito ao som e repetem-no depois ensinamos os cães a comerem num local onde está o telemóvel logo eles fazem o trajeto entre nós e o local refirmo ao telemóvel como pode ser a campainha da porta da rua a entrega dos cães entrevista-se o candidato tem a sua casa para conhecer a sua personalidade o seu estilo de vida e só depois pegamos num cão que pensamos terá as características e as condições para esse utente seleciona-se então o cão indicado e o treino inicia-se dos tais 6 a 12 meses em nossa casa e num ambiente familiar a entrega é feita com o usufruto vitalício portanto o cão vai ser pertença daquele deficiente auditivo para toda a vida eles podem trabalhar até muito tarde muito tarde e o acompanhamento deve ser feito durante a primeira semana para colocar o cão a responder aos sons daquela casa normalmente quando se inicia o trabalho havendo já um utente previsto para aquele cão o som do telemóvel já vai ser o som do telemóvel da pessoa em causa a campainha possivelmente vamos ver qual é o sistema da campainha da casa vamos usar uma campainha que possamos trocar com a que tem em casa portanto há uma série de estratégias para tornar fácil a adaptação do cão aos sons que vai encontrar na casa do utente e a supervisão durante toda a vida do cão pode haver pequenas falhas os cães são espertos e começam a enganar-nos apoio veterinário formação e curso muito rapidamente há três formas de treinar um cão para os deficientes auditivos a primeira o cão é treinado por nós treinadores e isto pode implicar preços desorbitantes de 3 a 8 mil euros é realmente muito caro porque isto implica muito tempo muita dedicação desde a alimentação desde os cuidados veterinários as esterilizações portanto está tudo contemplado e o treino propriamente dito ou então os cães são treinados em grupos de alunos e estes grupos são cursos para treinadores de cães para surdos portanto estes indivíduos vão ficar com uma formação de treinadores de cães para surdos e os cães que saem no final do curso saem preparados imaginem que é um curso de 10 pessoas e saem 6 cães que podem ser entregues a 6 utentes dos 10 imagina porque claro que alguns podem não servir ou então esta é a hipótese mais viável o cão é treinado pelo próprio deficiente auditivo e aqui instituições como Lions e outras instituições podem patrocinar este tipo de treino de cães sobretudo quando falamos de deficientes auditivos com poucas possibilidades monetárias para a aquisição do cão e aí temos valores de 1.600 euros o que é um valor já muito irrisório atendendo ao trabalho a fazer com estes cães um livro que se pode consultar sobre sobre o treino destes cães e resta-nos dizer que a Zuzu está a dormir no colo da dona e vamos esperar que ela reaja ao som do telemóvel e vou-vos contar uma história há bocadinho estávamos aqui dentro e o Tiago tem o mesmo som de telemóvel que nós usámos a minha mulher não estava presente eu estava ali sentado com a cadela ao colo e ela começou a olhar em todas as direções e é o que ela faz normalmente quando vê a dona e eu pensei a dona já chegou isto é impossível é muito cedo tocou o telemóvel do Tiago dentro da casinha ela ouviu aí eu percebi porque ela direcionou imediatamente o sítio de onde veio o som por isso vamos esperar que ela acorde não sei se temos a câmera que nos possa dar o cão para quem está sentado para não se mexerem à volta podemos não ela está ali a dormir profundamente e esta a grande missão dos cães levantou as orelhas sinaliza muito bem marcou a dona vamos dar um reforço que ela merece que ela estava a dormir e vamos lhe perguntar onde está o som e vamos segui-la pode ser o telemóvel pode ser a porta ok temos 42 segundos vamos repetir mais uma vez podes voltar esta é a missão do cão vejam ela estava a dormir profundamente e por isso simplesmente onde eu acho que há uma hoje em dia tecnologia fantástica que houve por nós por vocês deficientes auditivos mas nada substitui realmente um cão eu penso que a maior dificuldade e confirmem é o sono é realmente o despertador os cães despertam em cima de nós não é plato temos mesmo que acordar ou com as grandes lambidelas e eu sinceramente sou muitas vezes despertado por eles como esta manhã porque às 5 da manhã tive que me levantar para ir para lá a fazer um xixi eles têm essa facilidade nos cães de assistência quando se trata de diabetes de ataques de epilepsia os cães conseguem prever isso momentos antes e mais conseguem prever isso estando à distância muitas vezes a quilómetros de distância os cães em casa sinalizam ataques de epilepsia que acontecem nos donos no trabalho ela já localizou a fonte do som estava ali sim está noutro sítio para a dona já não está ali ela não viu deixa eu procurar ah muito bem é isto é isto do fim de contas levou um mês e meio só a ensinar o cão vamos lá onde está onde está muito bem pronto agora já podem todos interagir com a Zuzu e falar connosco muito obrigado muito obrigado muito obrigado a Fernando primeiro queria pedir desculpa por me ter enganado no nome logicamente este género de cães há muitos pedidos ou ainda não para que eles tenham de facto esta 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 coisa fantástica de interagir com quem precisa não é conhecido não é conhecido esta faceta é só isso e aliás é quando alguém tiver um cão deste a trabalhar a comunidade amiga souber todos vão querer porque realmente queria responder estava aqui o microfone muito rápido temos muito pouco tempo mas só para de facto o nosso grande objetivo era divulgar e sensibilizar porque não é conhecido este trabalho em Portugal infelizmente nós andamos há um ano a namorar alguns parceiros mas de facto este o nosso grande objetivo era dar a conhecer este trabalho e sensibilizar as pessoas que de facto é possível salvar um cão da morte num canil como era o caso desta e ensiná-la e quem sabe ser pertença de alguém é um dois em um é um dois em um ajudamos o cão e estamos a ajudar também a pessoa com deficiência auditiva muito obrigada agora podemos agora podemos dar palmas não podemos sim agora pode palmas para a senhora e pronto chegou ao final a nossa primeira parte estamos atrasados portanto temos agora um coffee break uma altura para descansarmos um bocadinho para levantarmos darmos um pão saizinho até lá fora mas não saiam de muito longe porque a segunda parte promete até já da segunda edição do Dev Talk 2014 desta vez esta segunda parte toda dedicada a quem vive de facto a realidade da surdez ou da deficiência auditiva na primeira na segunda na terceira ou na quarta pessoa vamos ver o que é que se passa para já nesta primeira fase vamos dar a palavra à Catarina Cunha é mãe traz-nos o testemunho de uma mãe que vive na pele o problema de uma criança com um destes problemas vamos recebê-la muito bem que ela merece Catarina um salve de palmas aplausos Obrigada.